E aí você que é adolescente descobre a educação domiciliar e fala, meu, eu quero começar a me auto-educar, eu quero começar a estudar sozinho, eu quero, de fato, aplicar a educação domiciliar aqui na minha vida e aí eu vou fazer alguma prova, vou fazer um vestibular e eu vou começar a assumir a responsabilidade pela minha educação. Isso parece bonito, parece maravilhoso, mas a coisa não é bem assim. Esse vídeo, ele é direcionado basicamente para os pais que têm crianças adolescentes e para os adolescentes que acham que podem se auto-educar sozinhos. E eu coloquei esse se acham que podem educar sozinho para que você não fique ofendido, porque, assim, é importante essa decisão, é uma decisão muito importante que pode, de fato, reconstruir muita coisa que você aprendeu, mas que você não pode simplesmente tomar a decisão e falar, ah, vou me auto-educar. O que eu gostaria de falar com esse vídeo aqui? Assim, educar em casa é algo maravilhoso e realmente eu acho que talvez você tivesse tido muito proveito se tivesse tido a oportunidade de conhecer isso antes, conversar com a sua família ou até mesmo a sua família ter aprendido sobre isso. Mas como não houve essa oportunidade, a educação domiciliar não era tão difundida, a internet não ajudava tanto há algum tempo atrás, nesse momento você cai nesse vídeo e fala, poxa, eu gostaria de ter aprendido e aí nesse momento eu gostaria de assumir a minha auto-educação. Você pode ter 14, 15, 13, 16 anos. Mas eu gostaria de falar para vocês que a educação domiciliar, ela deve partir dos pais. O papai, a mamãe, eles devem de fato falar assim, eu entendo que você não gosta de ir para a escola, eu entendo que existem problemas, eu entendo que a falta de segurança é um problema, e assim, eu gostaria de te ajudar e a gente vai agora fazer isso. Mas você que é adolescente, você que é uma criança que já está aí com consciência das coisas e chegou nesse vídeo, eu gostaria que você entendesse o seguinte, você precisa do apoio dos seus pais para que de fato a educação domiciliar aconteça. Pode ser que você já tenha a habilidade de estudar sozinho e consiga se auto-educar na grande parte das matérias que a escola cobra. Mas é importante que os pais, eles de fato assumam a responsabilidade. Eles orientem qual é o currículo que você deve seguir. Eles muitas vezes disponibilizem recursos financeiros para que você possa comprar material. Eles façam acompanhamento do que você está estudando, do planejado versus realizado para ver se de fato você está estudando tudo o que precisa estudar e não só aquilo que você gosta de estudar. Porque eu já ouvi situações de adolescentes aqui no nosso canal falando o seguinte, eu não gosto de tal matéria. Mas assim, você precisa entender que não é a questão de gostar ou não gostar. Nessa fase que você está, você precisa cumprir alguns requisitos, independente se você goste ou não. Porque se você está estudando e seu pai quer que você continue estudando, você vai precisar em algum momento fazer uma prova. Pode ser a prova do EJA através do INSEJA. E se você não sabe o que é isso, você procura aqui no canal, INSEJA com 2C. Ou você gostaria de talvez fazer um vestibular para fazer algum curso acadêmico que exija que você tenha lá um diploma, por exemplo, medicina, talvez direito, talvez engenharia, talvez alguma faculdade que de fato necessite que você vá para uma universidade e se capacitar durante 3, 4, 5 anos. É importante que para que esse processo aconteça, você se capacite naquelas matérias que se dizem essenciais através do ENSEJA, estude elas e faça essas provas. Só que mais do que isso, a educação domiciliar que a gente defende é que você de fato aprenda para a vida. Então existem matérias maravilhosas que muitas vezes as famílias não se atentam. A gente pode falar de artes, muitas vezes a gente não sabe apreciar o belo. A gente pode estar falando de música, a gente pode falar de fato de ler e entender um livro, a gente pode falar de fato de saber de fato se expressar e defender um argumento diante de outras pessoas, a gente pode falar de fato de aprender a avaliar um argumento, se ele é lógico ou ele não é lógico. É muito comum na vida, a gente é colocado em situações assim, a gente não sabe lidar, porque a escola não te ensina. A gente pode estar falando de empreendedorismo. Quantas escolas no Brasil de fato ensinam a empreender? Ensinam de fato a lidar com finanças? Ensinam de fato a cuidar de uma família? Então são ensinamentos que a educação domiciliar, ela é rica e ela pode de fato te orientar. E com a ajuda dos pais, a gente consegue criar esse ambiente. Então eu convido você que é adolescente e tal, muitas vezes agoniado, pega esse vídeo, assiste com sua mãe, assiste com seu pai e fala assim, será que a gente não consegue tentar? Será que a gente não consegue pegar aqui e fazer uma maratona de vídeos da Educalar e entender de fato o que é a educação domiciliar? Quem sabe até se preparar e participar da nossa comunidade? Famílias educadoras, elas fazem muita diferença. São famílias que de fato assumem a responsabilidade pela educação dos seus filhos. São famílias que dedicam tempo, dedicam recursos para de fato educarem seus filhos em casa. São famílias que começam a entender que almoçar todo dia juntos é importante. São famílias que entendem que jantar todo dia é importante. São famílias que entendem que fazer um culto domiciliar é importante. São famílias que entendem que a literatura é importante. Eu preciso ler, eu preciso entender as coisas. São famílias que entendem que não é só enviar para a escola. Eu tenho que assumir outras responsabilidades. Então é importante que vocês juntos avaliem essa situação. Então eu entendo muitas vezes você, que é um adolescente, é uma criança crescida, né? Que às vezes é difícil. Às vezes você fica agoniado, fica triste, fica sem vontade de ir para a escola. Então eu te convido, avalie isso com seus pais. Não queira simplesmente se rebelar contra seus pais, porque isso não é certo. Porque você precisa de ajuda para, de fato, construir esse ambiente e, de fato, dedicar tempo para estudar. Não basta simplesmente falar, eu não vou mais para a escola. Você é um filho, você deve obediência a seus pais. Então converse com eles. Dedique tempo para aprender, para fazer uma conversa sadia e falar assim, olha, será que não vale a pena a gente tentar? Vocês não me ajudam? E assim, um conselho eu gostaria de dar. Não simplesmente saia querendo mudar tudo e falar assim, olha, esse é o certo, é assim que tem que ser, é assim que eu vou fazer. Se seus pais não ajudarem e não se comprometerem com você, eu te aconselho a continuar obedecendo seus pais, terminar os seus estudos na escola, por mais difícil que seja. Se conseguir em paralelo, dedique tempo para estudar, para ler, para aprender. E quem sabe amanhã, quando você casar, tiver filhos, você possa, de fato, aplicar a educação domiciliar na sua casa, com seus filhos. Hoje, mesmo você querendo fazer, se você não tem esse apoio, eu sinceramente acho que não é o melhor caminho. O melhor caminho é você obedecer os seus pais e continuar cumprindo aquilo que eles acreditam ser o melhor para você. E aí você vai conversando, mostrando a diferença e quem sabe eles possam mudar de ideia. Se não mudarem, você vai continuar na escola. Tá bom? Eu espero que esse vídeo ajude, eu espero que vocês se encorajem a conversar sobre o assunto, eu espero que realmente Deus possa ajudá-los nesse processo. Tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto